Pessoal, assunto sério aqui. Em virtude dos acontecimentos recentes no Brasil e no mundo, a gente não poderia deixar de se mobilizar também e a Razer vai mudar e o Razer News vai mudar também. Então, buscando o distanciamento social, que é a recomendação tanto do Ministério da Saúde quanto da Organização Mundial da Saúde, a gente vai começar a fazer o Razer News de casa. Evitar o máximo de contato possível, garantir que a gente não espalhe o coronavírus por aí, mas sempre trazendo as notícias diárias de jogos pra você aqui no canal da Razer Brasil. Então, a gente vai mudar, o formato vai sofrer algumas alterações, mas o conteúdo vai continuar o mesmo e eu espero que você continue aqui com a gente diariamente. E ainda seguindo nesse assunto, mais uma produção audiovisual focada no universo dos games vai ser impactada por conta do coronavírus. É o caso de Uncharted, que teve sua produção suspensa por conta do surto. De acordo com a Variety, o filme que vai trazer Tom Holland e Mark Wahlberg nos papéis de Nathan Drake e Sullivan teria sua produção sendo iniciada em Berlim. Porém, por conta do surto de coronavírus, os executivos da Sony decidiram adiar o início da produção, que só vai começar mesmo daqui a seis semanas se tudo melhorar. Se você não acompanhou o Razer News dos últimos dias, a gente trouxe uma outra informação, de que a série The Witcher também teve sua produção suspensa. Ou seja, Uncharted é apenas mais um dessa lista gigante de filmes que está sendo prejudicada por conta do coronavírus. E a Microsoft divulgou as especificações do Xbox Series X, o novo console da companhia que irá suceder o Xbox One. Alguns números desse novo console são bastante impressionantes. Por exemplo, a memória RAM. O Xbox Series X vai ter 16 GB de memória RAM, 4 GB a mais que o Xbox One X, que era a versão mais potente do console atual. Além disso, na parte do armazenamento, o console vai ter 1 TB de SSD, garantindo então uma leitura muito mais rápida dos dados dentro do console. Vale ainda compartilhar uma notícia um pouco mais antiga, mas ainda interessante. O console terá 12 Teraflops de processamento gráfico e terá suporte para 120 FPS em 4K. E agora uma notícia bastante curiosa. O Minecraft se tornou uma ferramenta muito importante no combate à censura. A organização Repórteres Sem Fronteiras está utilizando o jogo para guardar artigos que foram proibidos em países com ditaduras. Com o nome de Uncensored Library, que em português significa Biblioteca Sem Censura, eles estão guardando os artigos de 5 países onde eles foram banidos. México, Egito, Arábia Saudita, Rússia e Vietnã. O projeto é totalmente aberto. Se você quiser ir lá conferir, é só entrar no site do Repórteres Sem Fronteiras para poder descobrir tudo. É isso aí, pessoal. Essas foram as notícias de hoje. Um grande abraço e até amanhã. Um grande abraço e até amanhã.